O que teria levado uma facção a sequestrar, torturar, matar e ocultar os corpos de duas pessoas sem qualquer indício de envolvimento com crimes? A cidade de Onápolis ficou chocada com a crueldade e a violência sem sentido. Para o delegado Moisés Damasceno e sua equipe, que estão trabalhando no caso desde a noite do último sábado, quando as vítimas foram levadas por um grupo criminoso, a resposta está na guerra entre duas facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas em uma área entre os bairros Itapuã e Santa Lúcia, mais especificamente nas ruas Monte Serrá, Irmã Dulce e Uruguai. As vítimas estavam celebrando os festejos juninos em uma casa no bairro Itapuã. Acredita-se que tenham sido mortas simplesmente porque os criminosos as consideraram possíveis rivais. E eles estão realizando uma espécie de blitz para tentar identificar rivais de facções criminosas. Como eles viram que estava acontecendo uma festa naquela casa, se aproximaram e abordaram as pessoas presentes. E nessas abordagens, geralmente, eles verificam os aparelhos celulares. E ao verificar os aparelhos celulares, eles identificaram que uma das vítimas, que foi o Carlos Eduardo, que veio de Santa Cruz Cabralha, tinha um parentesco com um outro indivíduo que eles têm como rival. Por isso, eles levaram essas vítimas para esse local de vegetação, Irmo. Lá nesse local, através de contatos realizados com internos do conjunto penal de Onápolis, receberam autorização para matar o Carlos Eduardo. Já o Lucimar, ele morreu pelo espancamento. Eles espancaram demais o Lucimar. E durante o espancamento, mesmo que não fosse o resultado principal que eles queriam, que era a morte, após torturá-lo bastante, ele morreu no local. Morreu provavelmente por uma marragia interna. Essa vítima que foi encontrada hoje na cova rasa, durante buscas realizadas pelas equipes. Moisés Damasceno informou que a polícia estava empenhada em localizar os criminosos desde o dia do crime, o que possibilitou as prisões em flagrante devido às ações contínuas. Durante a operação, que contou com o apoio da Polícia Militar, foram presos no Parque da Renovação, Bruno dos Santos Reis, 22 anos, Vanderlei Santos Ramos, 20, e é apreendido um adolescente de 16 anos. Conforme o delegado, o trio está diretamente envolvido com o sequestro, tortura e morte. Inclusive, uma das mortes vai ser tipificada como tortura com resultado morte, que é uma das penas maiores do Código Penal brasileiro. E a segunda morte, que foi com disparo de arma de fogo, vai ser tipificada como homicídio mediante tortura. O último corpo a ser localizado foi o do piscineiro Lucimar Santos Sena, 31 anos, em uma área de mata nos fundos do bairro Parque da Renovação. Devido ao local ser íngreme, a remoção precisou ser feita pelos bombeios. No mesmo local, na noite de domingo, a polícia já havia localizado o corpo de Carlos Eduardo Pereira dos Santos, de 19 anos, primo de Lucimar. O delegado destaca que uma briga entre facções criminosas vem gerando toda essa onda de insegurança em Unápolis. Mas, conforme ele, as forças policiais vêm dando uma resposta ao crime organizado. Nós, no mês de maio, transferimos 14 lideranças, não só do presídio de Unápolis, mas também do presídio de Teixeira de Freitas, do presídio de Itabuna e do presídio de Irecê, para o regime mais exigente, que é o RDD, que foi para Serrinha. E, se esse regime não for suficiente, nós vamos pedir a transferência dessas pessoas para presídios federais, onde consigamos interromper de verdade essa comunicação entre essas lideranças e aqueles que estão praticando. Já identificamos também que há outros internos no conjunto penal de Unápolis que assumiram as posições daqueles que foram transferidos. Então, estamos bastante atentos a isso. Moisés Damasceno afirma que outras ações serão deflagradas para alcançar os bandidos que praticaram homicídios nos últimos meses. Nós temos uma série de queridos em andamento. Às vezes, demora um pouco para serem deflagradas as ações, porque nós moramos e vivemos num país que exige as provas, e nós estamos numa democracia de direito. Então, assim sendo, nós precisamos reunir as provas necessárias para que elas façam frente ao contraditório no momento do julgamento desses indivíduos. O delegado tranquilizou a população, dizendo que as polícias estão unidas em prol de restabelecer a paz no município de Unápolis. E é uma questão de tempo, porque as ações de inteligência estão sendo adotadas. A primeira foi aquelas transferências realizadas, outras podem ser realizadas, e nós estamos unidos e coesos para que os resultados venham e sejam suficientes para interromper esse ciclo de violência que o município de Unápolis passa nesse momento.